Nossa, hoje eu tô naqueles dias, sabia? Ah, tá, é do ciclo, não é isso? Não, do cio mesmo. Nossa, eu fico-lhe uma raposona! Eu fico-lhe uma panterona! Será que é uma coisa? Será que é o quê? Cervejinha, caipirinha... Homem. Não serve homem aqui não, só bebida mesmo. Se servir de canudinho... Não tem problema nenhum, né? Copo serve? Não, no copo não sei. Ah, olha aqui, queria até fazer um negócio pra você. Queria te convidar aqui, ó, pra ir pegar um cineminha, amor, comigo. Quer? Qual o tipo do filme? No cinema eu não sei, mas depois do cinema vai ser filme pornô. Ai, gente, eu tô tão feliz. Ah, é? Ai, o Canário me deu um carro, meu amor. Que barato, primeira galinha motorizada. Cadê o carro? Tá no pé do morro, porque ele é velho, então não sobe a ladeira. Mas é velho quanto? É muito velho, eu não tinha nem nascido, de 86. A única coisa que tá subindo velho aqui nessa comunidade é o teu marido canário, né? E olha o seu marido, Moacir, que é velho e não sobe nada. Sabe sim, colesterol. E a dívida aqui no bar também, né? Tá, tá. Mas, Suelen, dá uma vontade de entrar nesse carro aí e dar um giro, hein? Então, fechou. Que a gente pode aproveitar o carro e depois pegar um cineminha. Opa, tá fechado. Maravilha, hein? Como assim tá fechado? Eu acabei de fazer esse convite e tu falou que tu não podia, ô, Frávio. Ô, graça, você acha que ele vai gastar sola de sapato, meu amor? Se ele pode enfiar a chave na ignição? Agora se admira você, porque é uma ousadia na luz do dia. Se ainda fosse de noite, que é natural, a gente fica mais putona. Mas, porra! Ah, Zé. Ah, pai, para de malé, porra. Não tá adiantando nada, Magrissa. Ah, porra. Vem pra ver. Vem pra ver. Até cobrir, gente. Ô, Maico, olha esse urinho que eu te mandei aí. Odiei, odeiei. Veste a sua obra aí, abre aí. Odiei. Servente. Agora, pra se conversar em casa, tem que se conversar por WhatsApp, né? Porque ninguém se fala, Marcos, o celular tá acabando com a família, essa porra. Ai, mãe, mãe, nem vem. Odeio ser invadido. Ai, eu adoro ser invadida, mas ninguém me invade. Tô falando das minhas frustrações, Britney. Ah, peraí que fala. Sabe que frustração de pobre é pegar o ônibus errado. Eu, hein? Sabe que tem duas horas pra voltar pra outro lugar. Ai, menina, nem me fala em ônibus, sabe? Que Júlio César agora invocou que eu tinha que fazer autoescola. Apagou a autoescola. Mas, garota, eu não consigo passar na prova escrita. Se fosse prova oral, né? Eu vou demorar. A Marraia passou de primeira, mas também o sapatão parece que já nasce sabendo dirigir. É verdade que a Marraia tinha seis meses pra empinar pro caminhão. Você sabe que eu até descobri uma autoescola que faz a carteira fácil, fácil. Tem que pagar, né? Mas aí o Júlio César, careta, você sabe como que é. Prefere os meios tradicionais, né? Ah, é. Aquele homem é tradicionalmente chato, né? É. Agora que eu tô vivendo que é muito louco. Porque eu ia fazer... Deixa eu pegar água. Olha aqui. Eu tô vivendo a situação que eu fiz o co-sócio, aí eu não fui contemplada co-sócio de anos. Mãe, bem que você podia pagar a carteira pra mim, né? Então... Não. Vou. Pagar. Nada. Eu não tenho dinheiro, esse mês tá fogo, Michael. Esse mês eu tive que botar as compras no mercado, eu tive que botar no fiado. Porque eu não tô tendo condição, eu só tive que comprar os itens de prioridade no sexy shop. Mãe, quais itens que são prioridade? Eu comprei três consolo e eu comprei o... Um jãozinho. Não, eu comprei seis, que foi seis dias da semana, né? Porque domingo é só o descanso. E aí, na verdade, eu uso o olhinho de jabuticá pra esquentar e o meu prugdu pro íntimo. Eu tô usando ele agora. Só um instantinho que meu telefone tá... Ai, eu tenho tanta coisa na bolsa que quando a gente quer achar porra telefone, a gente não acha na bolsa. Não, bolsa de mulher é assim. Ai, bolsa de mulher é ferro. Aqui, ó. Ah, pensei que fosse absorvente. Alô? 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 Nossa, tem que dançar, ché, pra atender uma porra... Oi, sou eu. Aham, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Como é que é? Foi contemplada? Ô, Grória. Obrigada, moça. Ô, Grória. Oi, mãe. Grória! Fui contemplada. Contemplada? Quem tá falando? Gente, eu fui contemplada no carro que eu tinha falado que eu fiz consórcio. O carro vai sair, viu? Sair é fácil. Difícil é subir até aqui, né? Mãe, isso é maravilhoso. Acho que agora a gente vai poder sair em família, passear. Mas não é família. Vou arrumar alguém que me dê prazer, pô.